Vem, vem lá! Vem lá! Vem, vem de novo, na vaga Vem, ó, cute, cute Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem lá, vem Ó, ó lá, vai Ai, 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 ai Tá lindo Vem, 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 vem. Ei, Lars, tirou umas fotos dele? Tira, cara, o cara quer umas fotos. Não sei se você fez um estelho ali, que eu achei.